O que é mais? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí 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 O que é isso? Tchau, tchau. 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 É muito bom Amém. 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 Amém E aí 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 Não sei feliz, não sei que é mas que eu não posso permitir, mas que eu não posso permitir que eu possa permitir isso. Não sei se eu falar com isso. Eu não sei se eu não sei se que eu não sei se eu, mas que eu não sei se eu. Não, você está feliz. Eu te abraço. Eu te abraço muito forte. Eu me senti um pouco grossa a voz. Eu me senti um pouco grossa a voz. Mas eu me puse. Eu me senti um pouco grossa a voz. Eu me senti um pouco grossa. Eu me senti um pouco grossa a voz. Amém. 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 Amém.